bom dia meu povo aqui é a polônia do canal polônia grade rosa do deserto e do jardim maravilhoso olha o rego d'água que passa no jardim infelizmente ele seca a maior parte do ano agora no período da chuva ei fartura beleza conhecem a palmeira acuri bacuri ou acuri ataleia alguma coisa é essa daqui ela sozinha é um grande viver tá além de ser linda pelos frutos que vocês estão vendo aqui dá uma olhada nela como hospedeira de cataceto gente esse é o cataceto pileato esse que está florido ele é um espetáculo ele é um show mais um pouquinho ainda se conseguir aqui olha esse cataceto pileato cataceto pileato é nativo da colômbia tem ele amarelo limão tem ele branco e esse é o cataceto pileato imperialis o vermelho lindo eu amo de paixão aí eu já enchi a minha palmeira de cataceto mas aqui quero mostrar nesse pontinho aqui ó germinação de cacto aqueles cacto e epífiton eu coloquei sementinha aqui já germinou mas me perguntaram se é possível cultivar planta formigueiro na forma de epífita falei que não tinha ainda agora eu tenho eu coloquei aqui ó e ela ficou maravilhosa ela tá indo muito bem tão bem que eu decidi colocar mais uma agora vocês vão ver nesse ponto aqui a segunda que eu coloquei olha só faz poucos dias que eu tirei ela do copo ela tinha germinado num copinho plástico no substrato de semeadura e olha como ela tá as folhas que ela emitiu depois que eu coloquei pra cá estão imensas e aqui aproveitando tem um sapinho de cerâmica tem as clepi tem cacto e tem aqui os cataceto germinados da semente que espalhou e é que esses são germinação ó eles nasceram da sementinha aqui então é isso se você tiver oportunidade deixe uma palmeira acuri ou bacuri no seu jardim porque essa sozinha ela faz realmente um grande viver e caso te interesse daqui uns dias esses frutos começam a cair ó e quando eles começarem a cair eu posso enviar um pra você de brinde quando você fizer um pedido de rosa do deserto no site apolônia grade porque vale a pena agora cá pra nós essa palmeira é demoradíssima pra você ter uma desse tamanho aqui é muitos anos tá eu tô com as mudinhas dela germinada aqui ó onde estão os frutos anteriores eles são grandes e aqui tem algumas mudas germinadas mas o crescimento dela é muito lento demora muito e esse vídeo hoje era pra te mostrar a planta formigueiro sendo cultivada como epífita hospedada no tronco da palmeira acuri palmeira bacuri ou palmeira a cori é essa lindeza aqui ela é realmente uma mãe e pra você que gostou semente da planta formigueiro você acha no site apoloniagrade.com.br e pra esse vídeo quero ter o like grande beijo e até mais e aí e aí e aí e aí e aí